Um ambiente exclusivo para a valorização da literatura regional. Estamos falando da Casa UBE, um espaço dedicado a lançamento de livros, palestras e mesas redondas com escritores locais. Entre os temas abordados estão Clarice Lispector e o Recife, Laços de Família, o futuro do livro e o leitor do século XXI e a influência judaica na literatura pernambucana.